Foi uma coisa voltada mesmo pra você poder se divertir, apesar dela falar coisas do dia a dia realmente que você sabe, em algumas coisas que você fala de família, que você tem tudo a ver, que você se reflete, você vê naquela criação que fala que você também é a responsabilidade, mas de uma forma divertida. Quer dizer então que você se identificou com algumas histórias lá? Uma sim. Qual você mais gostou? Eu acho que a parte da MP. A mãe participativa. Você é uma mãe participativa? Sou.